Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joane bom iu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamã pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joane bom iu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joane bom iu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joane bom iu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joane bom iu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joane bom iu Ia moquio mamãe pau Ia moquio mamãe chorou Ia moquio mamãe?] E a Mi Chor eu lago agora E a Mi Chor eu lago agora